E jogos DPS4, Xbox One e Nintendo Switch pelos melhores preços é na Pontual Games, links na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Colusti volta com vocês aqui hoje para mais um vídeo. E bom galera, hoje é um vídeo que pode ser até um tanto quanto polêmico, mas eu vou cravar para vocês porque The Witcher, a série da Netflix, vai ser o novo Game of Thrones. Muitas pessoas podem já estar me xingando nos comentários aí, Colusti tá louco, para de falar merda e tal. Mas galera, fiquem tranquilos, vou explicar para vocês no vídeo de hoje a minha visão do motivo pelo qual The Witcher vai ocupar o espaço de gote aí depois do encerramento dessa série que eu amo de paixão, que é Game of Thrones também, então fiquem tranquilos que eu vou explicar para vocês. Bom pessoal, desde o anúncio da série da Netflix, muitas pessoas ficam hateando a série, xingando a Netflix, xingando a produtora lá, a Lauren, né? O pessoal reclama muito dela, a galera xinga muito, cara. Eu vejo pelos comentários aqui quando eu faço vídeo da série da Netflix, é um pessimismo que dá até medo. Só de você ler, você já fica meio assustado, né? De como que o pessoal consegue ser tão negativo quanto a série. Mas enfim pessoal, então vamos entender o motivo pelo qual a série de The Witcher pode ocupar sim o espaço deixado por Game of Thrones. O primeiro ponto pessoal é entender a situação atual da Netflix. A Netflix até então é uma plataforma de streaming que cresceu muito, ficou muito famosa e as principais séries da Netflix estavam sendo as séries de heróis, né? A Netflix vinha lançando muitas séries de heróis e obviamente tinha um custo de produção bem elevado. Então Demolidor, Jessica Jones, Punho de Ferro, o próprio Justiceiro. Então a Netflix estava lançando várias séries de heróis, porque heróis sempre é uma coisa que obviamente agora tá mais em evidência, mas sempre fez sucesso. Então era um retorno meio certo pra Netflix. E todos esses heróis que eu comentei com vocês eram heróis da Marvel. E obviamente pessoal, a gente sabe que hoje a Disney comprou a Marvel. Calma, sei que vocês estão... Onde que o Lute quer chegar? Pera que vocês vão entender, pessoal. Então a Disney comprou a Marvel e a Disney vai lançar a sua plataforma de streaming, ou seja, Netflix rodou. A gente podia ver, já viu aí que Demolidor foi cancelado, Punho de Ferro foi cancelado. Então as séries da Netflix de heróis estão sendo canceladas. E a Netflix, como não é boba nem nada, está partindo para um novo rumo que é fazer séries de jogos. E obviamente, livros, né? A gente sabe que The Witcher vai ser uma adaptação dos livros, mas talvez se não fosse The Witcher 3 ter feito o sucesso que fez, nós não teríamos aí a série de The Witcher da Netflix. Mas enfim, galera, então a Netflix anunciou o que vai fazer The Witcher. E tem rumores muito fortes de que a Netflix vai produzir a série do Resident Evil, né? Que é mais uma franquia que eu tenho certeza que se ela produzir vai estourar de audiência. Somado a isso, pessoal, nós vamos ter esse ano a última temporada de Game of Thrones. Então, obviamente, é uma coisa que vai casar. Game of Thrones é uma série produzida pela HBO que tem um público gigantesco, né? O pessoal ama, Gotti, eu amo, também gosto muito da série. E claro que quando essa série acabar, esse público vai ficar carente de uma série tão boa quanto que se pareça com Game of Thrones. E na minha opinião, galera, a Netflix está sendo muito esperta. A Netflix vai esperar Game of Thrones acabar para lançar a série de The Witcher. Escrevam o que eu estou avisando. E aí vem um ponto muito importante que vocês vão até me questionar, né? Nos comentários, eu já vou prevenir. Com a última, e a questão de orçamento? Obviamente, galera, um episódio de Game of Thrones... Cara, eu não tenho nem mais ideia de quanto custa um episódio de Game of Thrones. Porque é praticamente um filme a cada episódio, né? Mais de uma hora e é muito efeito especial e tal. A gente sabe que realmente sai muito caro. Porém, a Netflix, pessoal, pelo que parece, pelas notícias que a gente está vendo de cenário, de elenco, o próprio Henry Cavill, né? Só vai ser o ator do Superman que vai fazer o Geralt. Então, assim, cara, a Netflix também não está medindo esforços nem gastos com a série da Netflix aí de The Witcher. Não tá, galera? Só de ver aí os cenários, para quem acompanha os atores no Netflix é foda, né? No Instagram, sempre estão postando fotos deles aí nos cenários de gravações, né? Na onde eles estão gravando. Então, dá para ter esse acompanhamento, uma ideia de como que eles estão trabalhando. E assim, cara, pessoal, na minha opinião, a Netflix está, sim, investindo bastante. A gente sabe que, crucialmente, né? A coisa que vai ser determinante na série de The Witcher é a questão das animações, do CGI que vai ser usado, que é uma coisa que sai caro pra caramba. Imagina em Game of Thrones fazer aqueles dragões, as muralhas. Então, cara, realmente isso é o que gasta e gasta bastante. Mas, pensando a nível de The Witcher, talvez não tenha que fazer uma coisa tão imensa como foi em Game of Thrones, né? Depois da primeira temporada, a gente sabe que a coisa expandiu muito. Então, talvez o início de The Witcher dê pra fazer muita coisa bacana, mas não precisa fazer daquele tamanho gigantesco que é Goten. Então, não precisa, talvez, gastar tanto com CGI igual a HBO gasta. Mas, eu acho, galera, que a Netflix, sim, está fazendo um bom trabalho na série. E que The Witcher tem tudo pra substituir Game of Thrones aí nesse quesito de série medieval atual que vai fazer sucesso e que vai ser muito boa. Então, eu aposto bastante na série. Eu acho que, certeza, acabando Game of Thrones, Netflix vai anunciar a data de The Witcher mais pro final do ano, né? Meio final do ano que é quando vai acabar Game of Thrones. Então, eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. E, claro, galera, o público vai migrar. O pessoal vai querer saber o que é The Witcher. Porque quando essa série sair, vai fazer um barulho danado. Muita gente vai começar a assistir. Pessoal que nunca ouviu falar da série. Pessoal que acompanhava Game of Thrones. Mas não lia, né? Nunca leu The Witcher. Nunca jogou. Então, vocês podem ter certeza que esse público vai migrar. Escrevam o que eu estou dizendo. Vão migrar e aí, The Witcher, a série vai explodir. Tenho certeza. E eu confio muito no trabalho da Netflix em relação a essa série. Espero que eles façam um belo trabalho. E eu acho que sim, vão entregar um belo trabalho. Nós teremos um novo Game of Thrones. Pode não ser pessoal em questões de orçamento, mas em qualidade. E eu acho que em termos de sucesso, The Witcher, a série da Netflix, tem tudo para fazer o mesmo sucesso que Game of Thrones fez. Game of Thrones foi uma série que demorou para engrenar. Isso é importante ressaltar. Não foi da primeira temporada que fez sucesso. Isso demorou um tempo. E aí, quando pegou a partir da segunda, terceira, aí a gente sabe o que virou. Mas, estou botando muita fé em The Witcher. Pode ser que demore mais que uma temporada para fazer sucesso. Pode ser. Mas, acredito que a longo prazo, nós vamos ter uma série de qualidade com o tamanho aí e com o sucesso muito bom. Beleza? Bom, galera, então é isso. Essa aqui é a minha opinião. Deixa aí embaixo a sua opinião. Vídeos da série são sempre bons aqui no canal. Vocês interagem bastante, comentam bastante. Então, comenta aí. Quero saber a opinião de vocês em relação a esse tema. The Witcher vai ser o novo gote? É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Valeu. Falou. E seá.